Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e hoje a gente vai continuar trabalhando na nossa CLI, a gente vai fazer, ser possível atualizar a CLI, eu posso colocar funcionalidades novas, se você já baixou, como é que você atualiza ela, tá? Eu acho que vocês já estão bem cansados da CLI, mas eu gosto muito dela, eu gosto muito do conhecimento em Shell, eu não estou criando a CLI só por criar a CLI e colocar funcionalidades legais, eu estou ensinando vocês a usarem o Shell e usando a CLI como pretexto, digamos assim, porque você não precisa necessariamente criar uma CLI, mas você criar um script Shell que faz alguma coisa para você, isso é muito útil e muito comum no universo DevOps, né? Então eu acho bem importante, por isso que eu estou martelando ela ainda, a gente ainda vai criar algumas funcionalidades com coisas interessantes que eu acho bem pertinente, tá? Então se você não se inscreveu, se inscreve, marque o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e eu também vou postar os links dos vídeos anteriores para que você possa acompanhar, tá bom? Então vamos lá, a gente vai fazer aqui ela fazer atualizar, né? Então o que é que a gente vai fazer? Eu tenho um BB e eu tenho um BB BB8, que isso aqui é como eu interajo com a CLI em si, BB BB8, então o que é que eu tenho aqui é só Hello, que é um Hello World da CLI aqui com o símbolo do BB8 e ele pegando o usuário que está em users, né? Massa! Então agora a gente vai criar uma nova funcionalidade, um novo menu, né? Não, não, desculpa, um novo menu não, a gente vai criar uma nova funcionalidade no menu BB8 e essa funcionalidade vai ser update e aqui eu vou chamar esse update, eu vou dizer que updates BB8 CLI aqui a gente vai vir e vai colocar um update como uma opção vou fechar já o switch e primeira coisa que a gente vai fazer aqui na CLI eu tenho que checar se ela precisa ser atualizada, né? Então a gente vai ter que criar uma função que vai checar se ela precisa ser atualizada então if BB8 needs updating, se ela precisar ser atualizada, eu atualizo ela, update BB8 se não, eu mando uma mensagem dizendo em cima, né? só um alerta para o usuário, uma mensagem para o usuário BB8 CLI is already at the latest version a CLI já está na sua versão mais nova, tá? então obviamente aqui a gente não fez nenhum desses códigos aqui, né? eu tenho que criar esse código, então vamos começar com esse aqui, tá? então eu vou vir aqui e eu vou fazer um function BB8 e aí o que é que eu vou fazer aqui, né? então para ela, para ela verificar isso eu vou fazer um log, né? para garantir que chegou aqui no meu debug é checking if BB8 has any new changes eu não vou nem colocar um log, eu vou colocar aqui enxian né? para mostrar para o usuário porque o log, lembrando, é só debug e aí, massa, então eu vou checar isso e o que é que eu tenho que ir? eu tenho que ir para a pasta do projeto, né? da CLI, eu tenho que vir para a pasta do BB8 e para entrar na pasta do BB8 eu tenho uma variável chamada rootdir que é a pasta da própria CLI que é justamente a pasta raiz da CLI tá? então eu estou entrando nela porque eu vou querer executar alguns comandos aqui e aí o que é que eu vou fazer? eu vou fazer um git remote update tá? eu vou fazer um git remote update justamente, o que é que é um git remote update? não é um git pool ou não é um git fetch? o git remote update só verifica se há coisas novas lá ele não vai tentar baixar nada ele só vai verificar tem coisa nova? se tem coisa nova, aí eu posso fazer algo se não tem coisa nova eu não preciso fazer nada tá? então o que é que eu vou fazer? eu vou atualizar isso e eu vou descartar os logs, né? então como é que eu descarto os logs? eu redireciono o log para dev null tá? então isso aqui ele está redirecionando o log para barra dev barra null que ele aqui já descarta isso aqui é uma pasta que ele já descarta qualquer coisa que chega nessa pasta e agora eu vou fazer um git status, né? a gente pode fazer aqui um git status e eu tenho algo aqui, né? só que aqui é para a gente fazer um a gente está alterando o código, né? então se eu faço um git remote update ele está indo fazer o fetch origin eu estou descartando isso eu faço um git status e ele diz aqui que você tem alguma coisa tá? então o que a gente pode fazer é a gente vai eu vou mostrar um negócio para vocês eu vou colocar isso aqui no stash beleza? eu vou entrar aqui no nosso no github da CLI e vou alterar aqui direto no github eu vou alterar aqui um um readme coisa simples vou colocar aqui teste beleza? é isso mesmo que eu quero tá bom ótimo então agora eu tenho um git remote update eu atualizei ele vai lá pegar ele pegou algumas coisas o dev nu vai descartar tudo isso porque eu não preciso mostrar isso para o usuário e aqui eu vou fazer um status eu fiz um status mas o status não me mostrou nada porque eu fiz o commit aqui na master na minha main branch na master na minha main e eu estou em outra branch então eu vou entrar aqui na main quando eu faço um git status ele vai me dizer sua branch está atrás por um commit então eu tenho algo para pegar então é isso que eu quero checar eu quero checar então nesse caso aqui eu vou pegar essa mudança e a gente vai ver como é que fica o git status quando não tem nenhuma mudança a mensagem que ele dá é o branch is up to date então o que eu posso fazer é olhar para essa mensagem porque quando a branch estiver atualizada ele vai estar com essa mensagem aqui então eu posso fazer um git status e checar se essa mensagem existe e ele vai checar está vendo ele marcou a mensagem ele descartou o resto ele marcou só a mensagem eu posso fazer um count para ver se isso existe eu posso fazer isso aqui traço c e ele vai me retornar 1 que é ele achou se eu colocar uma coisa aqui que não existe deixa eu botar aqui Rafael é 0 ele não achou tá se eu colocar branch só branch ele vai me achar 2 porque tem branch aqui e tem branch aqui tá ótimo então a gente vai usar o menos c porque eu consigo validar se a resposta for é for diferente de 0 por exemplo foi igual a 0 desculpa é é que ele ele não achou isso e e e como é que se diz e eu posso validar por assim tá bom então ah eu tenho que voltar aqui voltar para a nossa branch tirar do dos testes e agora o código está aqui é ótimo então o que é que eu vou fazer eu atualizei a branch para ver se tem alguma coisa e agora eu vou fazer uma validação né e eu já faço um retorno aqui então eu vou validar o que eu vou fazer um git status e assim é como cifrão parênteses é como eu executo um comando no é como é que eu executo um comando shell né dentro do script desculpa como é eu executo um comando do unix da linha de comando dentro do script então ele vai fazer um git status e o que é que eu vou fazer aqui nesse git status eu faço tudo dentro do parênteses eu vou fazer um pipe grep traço c por essa mensagem que a gente olhou aqui traço c your branch is up to date pegar tudo isso aqui your branch is up to date beleza e aqui o que é que eu vou fazer eu vou checar se isso aqui é igual a zero né ou seja se isso aqui porque eu tô fazendo essa validação aqui eu poderia fazer de outra forma igual a um pra checar se ele precisa ou não né é e o branch a a função aqui faz bb needs updating né imagina que isso aqui tem uma exclamação né é uma pergunta bb needs updating né eu preciso atualizar o bb8 o bb8 se a resposta vier sim verdadeiro eu preciso atualizar se vier falso eu não preciso atualizar então isso aqui vai me retornar true ou false então se a gente tá checando por uma mensagem your branch is up to date menor é igual a desculpa menor não isso aqui é igual a zero ou seja se a gente não achar essa mensagem né se isso aqui foi igual a zero é porque essa mensagem não existiu se essa mensagem não existiu é porque isso aqui vai ser verdadeiro né your branch is up to date é a mensagem que a gente tá olhando e se for zero quer dizer que essa mensagem não existe se essa mensagem não existe quer dizer que a branch precisa ser atualizada né então foi justamente o que a gente fez aqui ó a mensagem não existiu e a branch precisa ser atualizada logo a resposta aqui vai ser verdadeiro porque ele bateu com isso né ótimo então eu vou vir aqui cadê isso aqui já vai me retornar verdadeiro ou falso né eu poderia fazer outra lógica aqui eu poderia checar por your branch is behind enfim mas aí eu não sei se isso teria outro tipo de mensagem eu achei é eu checar por essa aqui mais garantido e como eu fiz esse tipo de estruturação de 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 criação do nome da função é teve que ser essa lógica tá então beleza se ele precisa ser atualizado você atualiza se não manda mensagem a gente tem que fazer agora esse código aqui então esse código aqui é pra atualizar a BB8 né pra atualizar ela então eu vou mandar uma mensagem aqui em yellow que é pra eu perguntar pro usuário se ele quer atualizar então deixa eu copiar e colar aqui porque é mais fácil se a gente faz assim mais rápido fechar fechar ótimo aqui eu vou botar y pequeno ótimo e aí agora a gente tem que ler essa mensagem né a gente já fez eu já expliquei como é que ler eu vou postar o vídeo que que no vídeo anterior que a gente que eu mostro como é que a gente explica os detalhes de ler uma resposta de um usuário e aqui eu vou ler eu vou fazer um reading r e eu vou chamar a resposta de response beleza e agora eu posso validar a resposta então eu vou fazer um if e eu vou fazer se response for igual ou igual a y then a gente faz alguma coisa né eu vou mandar uma mensagem dizendo updating bb8 e eu vou atualizar a bb8 que é chamar o o que é que eu tenho que fazer aqui git pool é o que eu tenho que fazer para atualizar a bb8 não existe um deployável não existe uma instalação que você tem que fazer é só atualizar o código na hora que você tiver o código mais novo e você executar o o o acli ela vai executar com o código mais novo else se a pessoa digitou qualquer outra coisa fora o yes que é de sim eu vou dizer update cancel atualização cancelada e aqui eu fecho meu if beleza então aqui eu já tenho a nossa sli aqui então vamos lá nossa 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 funcionalidade então eu tenho aqui alguma atualização eu tenho é eu falto faltou uma coisa aqui também né eu tenho que entrar no git no caso aqui o branch é main git checkout main eu preciso entrar no branch main né se por exemplo se eu executar minha sli agora ela vai tentar pegar da branch mas eu quero que pegue da sli da main da branch principal ele não dessa branch aqui como eu estou desenvolvendo nela eu tenho que garantir que você que o código esteja na na main branch que o repositório esteja na main branch então eu vou fazer um bb bb8 e aqui ele já me deu o update ó checando se ela tem alguma you about update do you want update não foi cancelado eu também preciso colocar esse checkout main aqui em cima porque quando eu entro eu tenho que fazer o remote update da main branch então é isso que eu tenho que validar se tem atualização na main branch e não numa branch qualquer fazer um bbb8 update ele mudou para o branch main ele checou se precisa fazer alguma atualização e depois ele disse ó tua sli está na versão mais nova não precisa fazer nada sabe beleza agora como é que a gente testa se tem alguma mudança né vamos aqui a gente tem esse teste aqui se eu vim aqui na nossa main branch no readme o teste está aqui vamos remover ele agora tá então eu vou voltar aqui para o código dela e vamos remover esse teste aqui removi como está as mudanças massa e agora vamos rodar a sli de novo ó ele checou você está vai ele deu uma mensagem se eu parar aqui ele não fez nada se a gente voltar para cá ele não está ele continua com o teste aqui eu vou voltar para a nossa branch vou executar ela de novo e dessa vez eu vou dizer eu quero bom ele atualizou a branch eu vou voltar aqui para o master e ele para a main desculpa e ele removeu o teste aqui ele ainda mostrou essas mensagens aqui eu poderia descartar tudo isso eu poderia descartar tudo isso da mesma forma que que eu fiz aqui bb8 deixa entrar lá eu tenho que voltar para a branch estamos trabalhando e eu posso vir aqui e descartar todas essas mensagens esse checkout main se eu botar isso aqui eu não coloco agora e eu faço bb8 update ele switch to main se eu venho para cá voltar agora de novo e vir aqui e colocar descartar essa mensagem ele não vai me mostrar mais essa mensagem tá vendo eu ignorei essa mensagem então ele não está mais mostrando para mim isso aqui tá vendo e é isso que eu quero tá eu quero descartar algumas das mensagens outras eu quero manter então essa eu quero descartar essa aqui eu também quero descartar porque eu não quero não preciso dar essa mensagem para o usuário agora essa do pull sim porque eu quero que o usuário saiba que fez esse pull e eu não vou tratar se a pessoa tem um stash ou não porque por exemplo se eu aqui eu fiz essa alteração se eu tento atualizar eu tento atualizar ele vai me dar alguma mensagem aqui dizendo que não deu que não foi possível se eu descartar aqui vocês vão ver o que vai ocorrer se eu descartar aqui por que eu não vou descartar a mensagem porque eu acho que a mensagem é importante se eu venho aqui e tento dar um update ele vai dizer tu tem mudanças no teu local se você tentar atualizar você vai perder e eu não quero perder então eu não deixo isso rolar então por isso que eu não vou descartar essa mensagem aqui nem essa aqui porque se a pessoa tentar atualizar e ela tiver mudanças para ser feita ela pode perder as mudanças e é horrível você perder suas coisas experiência própria então a gente tem agora a atualização do BB8 funcionando para que a pessoa possa saber se para que ela possa atualizar então agora quando você faz um BB8 você quer atualizar em qualquer canto do seu onde você tiver você tem como atualizar o repositório claro que você poderia vir aqui entrar no repositório fazer um gitpool que seria a mesma coisa mas seu processo de atualização poderia ser diferente você poderia precisar fazer alguma outra coisa você pode ter que deployar algo se a gente está falando do seu projeto Java você pode querer gerar um já automaticamente então atualizar aquilo e gerar um já então você pode eu simplesmente fiz essa atualização em cima da pasta da CLI você pode fazer algo que atualiza seu projeto baixa o código novo já gera um já já roda um gradle boot run para gerar um artefato para você fazer alguma outra coisa então aqui você pode incrementar muito mais isso e fazer algo muito mais legal tá bom então era isso que eu queria ter mostrado para vocês muito obrigado se você gostou dá o legal é bem importante que você dê para que o canal continue crescendo e se você não se inscreveu se inscreve marco sininho para receber notificações dos próximos vídeos e eu também vejo vocês nos próximos vídeos